Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta Eu gosto da seca, a seca me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a brisa perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta Eu gosto da seca, a seca me liberta E isso é lendário Se eu fosse preso toda vez com machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Que eu gosto da seca, a seca me liberta Que eu gosto da seca, a seca me liberta Que eu gosto da seca, a seca me liberta Que eu fosse preso toda vez com machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Que eu gosto da seca, a seca me liberta Que eu gosto da seca, a seca me liberta Eu gosto da seca, a seca me liberta Que eu gosto da seca, a seca me liberta E isso é o legado, a testa de... Eu gosto da seca, a seca me liberta Que eu gosto da seca, a seca me liberta Vou voltar a seca, a seca me liberta Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a machucar Vou voltar a xereta Vou voltar a machucar Vou voltar a xereta Vou voltar a machucar Eu fui parar, só não peguei perpétua que eu parei de machucar Só não peguei perpétua que eu parei de machucar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Vou voltar a machucar, vou voltar a machucar Vou voltar a machucar, pra tua xereca me visitar Gosto tanto das checa aqui na prisão Eu fui parar, só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Só não peguei perpétua Que eu parei de machucar Vou voltar machucar, vou voltar machucar Paca Xereca, me visitar Pra botar machucar, pra botar machucar, pra botar machucar Pra caxereca me visitar Isso é o ledalho, aquece só de um, de um mix do beat Oh, só aquece Na glock adaptada com pentão de robocome Cheio de malote, cheio de malote Ca glock camuflada com pentão de robocome Sá forte, saca firma da forte Acervo News.net Sá forte, saca firma da forte 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 Uma gloca adaptada com pentão de Robocop Cheio de malotes Cheio de malotes Sarra forte, sarra forte Sarra que afirma da forte Sarra forte, sarra forte Sarra que afirma da forte Sarra forte, sarra forte Sarra que a firma tá forte Sarra forte, sarra forte Sarra que a firma tá forte Na Glock adaptada com pentão de robocome Cheio de malote Cargó que tá muflada com pentão de robocome Sarra forte, sarra forte Sarra que a firma tá forte Sára forte, sára forte Sára que a firma tá forte O Lendário Ela não quer trabalhar no, ela só quer o lendário Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa, esfrega nela Passa, passa, esfrega Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão do teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão no teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão no teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xeragão Passa o cartão, passa o cartão Passa o cartão no teu xeragão O reggae começa às dez, a banda entra às quatro As cinco o paredão encerra com as novinha embraçando O reggae começa às dez, a banda entra às quatro As cinco o paredão encerra com as novinha embraçando Vai novinha, machuca esse rabo 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 Vai novinha, em cima do papo Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, em cima do papo Isso é o lendário O reggae começa às dez, a banda começa às quatro Às cinco o paredão encerra com as novinha abraçando O reggae começa às dez, a banda entra às quatro Às cinco o paredão encerra com as novinha abraçando Vanavinha, machuca esse rabo Vanavinha, em cima do banco A lenda do seu paredão Isso é o lendário Só de um mix no beat Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei sua pepeca Vem gatinha bonitinha, rebola de perna aberta Vem gatinha bonitinha, rebola de perna aberta Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Isso é verdade, a lenda do seu maridão Só aquece Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, bonitinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Eu já soquei, soquei, soquei sua pepeca Ela vem de Alphaville, vem do Morugui Já soquei sua pepeca Agora rebola pra mim Eu já soquei, soquei, soquei as puta aqui 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 E aí MC Red, fala pra elas Isso é o lendário Só aquece Fazer o mix no beat Jeitadinho mix no beat Chama o teu fulgo mal ladão Te amo o teu fulgo mal ladão Vai, vai, mal ladão Que bota tu dao, bota tu dao Bota tu dao, bota tu dao Te amo o teu fulgo Te amo o teu fulgo Te amo o teu fulgo mal ladão Que bota tu dao, bota tu dao Bota tu dao, bota tu dao, bota tu dao Acervo nisso ponto 20 Vai, vai, mal ladão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Moleque da arada, sou mix, no mix Peste o fosso aqui na preta, até o moleque faixa preta Vai chocando na buceta, chama o teu fulgo malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Chama o teu fulgo malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Chama o teu fulgo malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Peste o fosso aqui na preta, até o moleque faixa preta Vai chocando na buceta, chama o teu fulgo malvadão E bota tudo, 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 bota Você marcou nove horas, nove tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio te fudir E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas metendo 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 Você marcou nove horas, nove tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio te fudir E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas metendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas metendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas metendo Você marcou nove horas, nove e tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio eu te fudi E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas merendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas merendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas metendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas metendo E o contato é 7788-51-0991 E isso é o Oledar Só que assim E tá entendimento DJ Tadinho Mix no beat Convoca os parceiros Que hoje tem putaria Se acaba não vem analgia 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 Se acaba, não vem analogia Se acaba, não vem analogia No nada, tudo acontece Eu no meu AP, com vários xidons, várias periguetes O bagulho tá maneiro O bagulho tá maneiro O bagulho tá maneiro O bagulho tá maneiro Mas olha só que putaria Se acaba, não vem analogia Se acaba, não vem analogia Se acaba, não vem analogia Acervo, 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 acervo Se acaba, não vem analogia 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 Isso é um lendário A questão de Eita, produções Convoca os parceiros Que hoje tem putaria Convoca os parceiros Que hoje tem putaria Se acaba, não vem analogia 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 Isso é o lendário A lenda do seu paredão 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 A lenda do seu paredão